E um homem foi preso em uma blitz de trânsito na região de Santana de Manhuaçu. A polícia militar rodoviária abordou o condutor e a moto dele, sem placa, o que chamou a atenção dos militares. Não que fosse um veículo zero quilômetro, né Roberto Tomás? Tá de volta ao vivo. É, Saulo, é isso aí, do jeito que você falou mesmo. Porque estava sem placa devido a ser um produto cheio de pepino, como diz a gíria, viu? Olha só, Saulo, essa abordagem da polícia militar faz parte das várias rotinas de blitzes aplicadas pela polícia militar rodoviária. Então, nesse caso, não foi diferente em uma dessas blitzes. Foi parado um motociclista e ao observar o veículo direitinho, eles foram lá atrás e falaram, Ah, peraí, mas cadê a placa? Aí a pessoa não soube explicar, Saulo, porque no DETRAN, hoje em dia, tudo é interligado. Aí foram lá, procuraram ver chassi, que estava com a numeração anulada, e depois foram procurar outros itens para identificar o veículo. Acharam uma placa com um código e esse código remeteu para o DETRAN do Rio de Janeiro, Saulo. Só que, na observação do documento da moto, consta estelionato e apropriação indébita. Sem argumento, o homem não conseguiu explicar porque nem como ele adquiriu essa motocicleta e aí teve que ser preso. O veículo foi apreendido e levado para o pátio do DETRAN legalizado. Já o homem foi ser ouvido pela polícia judiciária. Saulo.